Muito bem, comandante Decio, você que tem uma grande experiência como piloto de show aéreo, principalmente com o Christian Eagle, fale um pouco sobre esta aeronave que já está voando sob o comando do comandante Gera. O Eagle é um biplano acrobático de alta performance. Este que o Gera está voando está equipado com um motor Lycoming de 230 cavalos e sistema de lubrificação invertido. Como toda aeronave de alta performance, requer uma pilotagem bastante cuidadosa. Qualquer manobra pobremente executada poderá resultar num parafuso chato. Num show aéreo a baixa altura, isso poderá ser fatal. Um outro detalhe desta aeronave é o alto grau de dificuldade nos pousos. Este deve ser feito com aeronaves sempre em curva ou glissando. Sua visibilidade à frente nas aproximações finais é zero. Talentoso e extremamente técnico, o comandante Gera é um piloto excepcional. Vocês podem observar, através da câmera interna, a visão do piloto durante as manobras. Em muitos casos, a referência para a orientação espacial é nula. O piloto apenas enxerga nuvens com o céu azul. Neste momento, deve aguardar a linha do horizonte ou o solo para voltar a se orientar. Aí temos uma visão da cabine do piloto. Descendo em parafuso. Chega um piloto extremamente talentoso. E sempre teve uma grande vocação para a acrobacia aérea. Esta aeronave, para você ter uma ideia, ele não havia feito nenhum voo antes do Airshow, já com um motor de 230 cavalos, uma aeronave que tem um comportamento bastante diferente das convencionais. Aí o Gera, para os minutos finais do seu show, Gera é um piloto de grande habilidade, extremamente técnico e muito seguro. O Gera é uma das grandes forças do remascimento da acrobacia aérea. Eu, como instrutor de acrobacia no aeroclube de São Paulo, voo, acredito, de mais de duas mil horas nos aeronaves.